Bem-vindo, pode começar a trabalha... Ou nada, vai tu só? O herói de Grimm, protegendo o povo Chegando a mil, impedindo o roubo Se precisar de alguém, pode ir contar comigo Por isso, acelerando demais Deixando toda essa cidade em paz Aquece eu existo sozinho Me sinto sem amigos Controlando meus poderes Não é pra sempre que irá no seco E muito por ele Então não vou desapontar você O Botnik Focon em busca do meu poder Parece que tem algo pra me entreter Ele não está sozinho Tem um novo amigo em seu lado Que é forte demais O meu poder você não vai ter Parece que eu preciso do seu poder Eu não posso vencer uma voz Tenho certeza que a gente não dá conta Proteger ela não importa O custo de se agarrar longa Eu fui cruzando o mundo com você Sabia que tinha uma ligação Vou fazer isso por mim e por ti Eu faço tudo pra te proteger Por isso, sempre vou entrar em ação Você é meu melhor amigo Tudo que eu queria ouvir Aceleramos Não temos tempo Nessa jornada 100% Só para o mundo dessa ameaça É tudo que agora nós queremos Se for preciso Eu vou correr Força e coragem Nós temos Esse é o nosso momento Pra sempre vou correr E voar Acelerar Nós podemos ganhar E não iremos desistir Porque agora o bom sabe que a gente dá conta E não iremos desistir Forrar o legado da garra longa Por isso, agora eu não posso parar E se for preciso, nós vamos voar E se for preciso, nós vamos voar Precisa te ajudar pra cruzar a terra Mantenha sua fé na porta Quando eu pede E o seu momento logo acontece Ela esmeralda, mestre Lamentável Como pode tanto poder em suas mãos Irresponsável E por isso não merece o poder Eu quero poder total De voltar pro meu povo Eu percorri esse caminho E não aceito perder Eu nunca tive amigos Somente em batalhas Por isso, preciso Dessa esmeralda Eu na minha tribo Não posso aceitar mais falhas E confiando na pessoa Errada Cê me salvou e ficou na vantagem Que fez isso se desde o início Eu te ataquei É porque ser um herói É ter responsabilidades Quando um amigo fez isso Ou eu ajudei Ele tem esmeralda Está com poder total Não posso deixar isso tudo Nas mãos, joguem do mal Conte comigo, amigo Eu também quero ajudar, oriço Vocês são tudo o que eu preciso Por isso Esse é o poder total Está nas mãos de quem realmente merece Pena, Karo Neckles Eu estava mentindo Eu nunca fui o seu amigo Se junte a oriço do que adianta Era sua derrota Você Peço, peço, peço Pequenos, fracos Vocês não dão conta Eu também adoro, meu Peço, peço, peço É uma pedra no sapato Você sempre foi o rap Não tem problema pra mim Se for três Achou o manual Usarei o que for preciso Hoje eu acabo com o oriço Asmeralda de Neno Vocês são tão pequenos Porque acham que vou me derrotar Porque esse é o nosso momento Pra sempre vou correr E voar Eu sou o cara Nós podemos ganhar E não iremos desistir Porque agora não sabem Que a gente dá conta Raro o legado da garra longa Por isso agora eu não posso parar E se for preciso Nós vamos voar Vocês precisam de ajuda Pra cruzar a perna O que é só pena Quanto eu pede Nosso momento logo acontece Pela Esmeralda, Mestre Eu não pude vencer no final Mas estou feliz que estão aqui comigo Vocês estão felizes por mim Eu consegui alguns amigos Vocês são minha família Só vocês me acolheram quando eu precisei Acho que estou feliz de morrer com vocês Esse não é o pinho Só uma nova chance pra mim Vocês nunca irão prosperar Enquanto esse planeta estiver sob minha profissão Se o roubo é fraco Você é fraco Nunca vai poder vencer porque é um fracassado Tenho meu lado, amigo Se sempre vou me ajudar Que eu sei no passado Eu fui deixado Eu me serei da sorte Mas já sem querer Eu fiquei sozinho Sem um amigo Pra me dizer qual é o certo caminho Mas eu descobri que o caminho seria Que o meu caminho era minha família Leva-se comigo até hoje em dia E aí eu sou o robô mais fraco do que deveria Vocês são meus amigos Vocês são minha família É bom ter alguém com quem eu posso acontar E é por isso que nós Não vamos parar De acelerar E aí eu sou o robô mais fraco do que eu posso acontar E aí eu sou o robô mais fraco do que eu posso acontar